Quem é aqui que quer ser meu convidado? Viajar para o passado neste mundo atual? Quem tem saudade de um pedacinho do céu? Até tira o meu chapéu nesta paz celestial. Qual dos amigos conhece uma rainha? Com o nome de Marquinha, um reinado ser igual. Sua coroa, seus cabelos tão branquinhos, rodeada de carinho, paraíso e natural. Lá em Bofeto, bem ao lado do quartinho, no bairro dos Marielinhos, reina a simplicidade, uma casinha toda feita em madeira, o portão é uma porteira, onde vive a humildade. Em um fogão de lenha por natureza, ali eu tenho certeza que achei toda a verdade. Carne e linguiça, pendurada e defumada, toda casa perfumada com perfume de saudade. Uma viola, junto com os passarinhos, tende gato com jeitinho, cantam mais uma canção. Nossa rainha, canta e canta todo mundo, e em quase um segundo, todos choram de emoção. Uma guerreira, está sempre nossa rainha. Salve Dona Mariquinha, rainha do meu sertão.